Que bom Mano, ela tá completamente apaixonada por mim, tá ligado? Fácil É, quer dizer, eu não tenho como provar isso Mas é só perceber os detalhes, sabe? Tipo, eu cheguei no lugar uma vez e ela saiu na mesma hora Tipo, ela é muito tímida, tá ligado? E ela não lembra meu nome, porque eu acho que ela tá tão apaixonada Que ela se esqueceu Ela me ama sim, ela me ama sim Não sabe ainda mais da caidinha por mim Ela me ama sim, ela me ama sim Pode rir agora, mas você vai ver no fim Chamei na DM, não visualizou Não existe a maior prova de amor Ela tem vergonha de eu ver suas fotos no perfil privado, ela não me aceitou Os meus amigos dizem que eu sou E o de outro achar quanto que eu vou ficar sou Ela só tá beijando outros cara pra dizer pra eles que eu beijo melhor Ela disse que eu sou maluco, que eu faço som de maluco Chamei ela pra jogar truco, confesso não foi romântico Mas também não precisava ela chamar o segurança tu Na boca do shopping, escrevendo esse código Ela me ama sim, ela me ama sim Não sabe ainda mais da caidinha por mim Ela me ama sim, ela me ama sim Pode rir agora, mas você vai ver no fim Ela me ama sim, ela me ama sim Ela só tá esperando o momento certo pra falar pra mim Eu sei que tu me ama muito, mas só não quer admitir Eu já saquei tuas estratégias, mano, eu vou falar pra ti Ela vai me tocar quando viu minha cara Certeza que é porque passou mal E ela me trata diferente Eu sei que o amor dela é surreal Ela me ama tanto que só fica timida na minha frente A fora derrou ao descrever o que ela sente E a foto dela sumiu, quando mandei um oi no saco Fico timida e desligo a net só pra não ver minhas mensagens Ela não tem medo de mim, ela tem medo de se apaixonar Eu acho que só é questão de tempo até ela descobrir E ela me ama sim, e ela me ama sim Não sabe ainda mais da caidinha por mim E ela me ama sim, e ela me ama sim Cê pode rir agora, mas você vai ver no fim Ela me ama sim, e ela me ama sim Não sabe ainda mais da caidinha por mim Ela me ama sim, e ela me ama sim Pode rir agora, mas você vai ver no fim Eu achei fácil Em mi Deus vencido Otário haha easy lixo sim e 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 mas e 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 ele não me parece um cara muito inteligente ele não é um cara muito inteligente e 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